E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O projeto de lei que flexibiliza as regras para fiscalização e aplicação de defensivos agrícolas está em discussão no Congresso Nacional. Tema que está causando polêmica e nós vamos abordar com o presidente em exercício do sistema FAEG-Senar, Bartolomeu Brás. Bom dia para o senhor. Tema ótimo esse para a gente tratar aqui no AgroRecord, né? Bom dia. É uma satisfação a gente estar aqui debatendo e discutindo temas tão importantes para os estados de Goiás. E um segmento ideológico que defende a agricultura sem o uso de remédio para a planta. Isso é viável na produção de grande escala como Goiás? Não. É impossível você produzir em escala sem os defensivos agrícolas, como a gente coloca. Nós, hoje, o Brasil, além de alimentar a nossa população, nós abastecemos mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E hoje, por isso que esse agro tem esse dinamismo na geração de emprego e riqueza. Então, é impossível, hoje eu te falo que é impossível até pela quantidade de terras. Para a gente produzir os alimentos sem defensivos, nós precisaríamos de 3 vezes no mínimo a quantidade de áreas plantadas para conseguir fazer a mesma quantidade de produção. Então, é impossível e inviável e isso traz até uma insegurança alimentar. Agora, presidente, conta para a gente o que está em jogo nessa nova lei de defensivos agrícolas. Olha, a lei, ela vem para modernizar. Nós fizemos um estudo, por sermos um país tropical, onde nós conseguimos fazer uma agricultura, um agronegócio, e praticamente onde a pesquisa não entendia como fazer, graças à Embrapa, aos órgãos de pesquisa, nos ajudaram a fazer essa produção nesse cerrado e nesse Brasil tropical. Mas, para isso, é necessário o uso de defensivos agrícolas, da forma correta e de maneira orientativa também. Então, dessa forma, essa lei que já está atual vigente é uma lei de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Sim. Então, ela é muito burocrática, muito demorada. Isso afeta muito a inserção de produtos que já são usados em outros países, principalmente países que consomem os nossos alimentos, que poderão ser entrados aqui e usados com maior eficiência, de uma forma, de maneira educada, aplicando corretamente nos locais e sem trazer danos ao meio ambiente. Nessa lei, na verdade, ela vai diminuir a quantidade de insumos de pesticida, como está sendo falado, nas nossas lavouras. Por quê? Porque ela vai trazer um produto eficiente e, se tiver um produto eficiente com todos os órgãos passados que foram fiscalizados, nós teremos, sim, menos defensivos agrícolas no campo. A gente está falando, você tocou num ponto importante, usar de maneira correta os defensivos agrícolas. O FEMAR tem cursos para capacitar as pessoas? Sim, nós temos cursos, vários cursos em todas as cadeias. A agricultura que se usa mais, nós temos cursos como aplicação correta, o uso do EPI para o trabalhador do campo, proteger da sua aplicação. Nós temos o curso de como ele aplicar nos locais, porque nós temos leis no Estado, até as distâncias das nascentes, das margens, dos rios, das cidades, dos povoados. Então, esses cursos orientam e capacita os nossos trabalhadores, os nossos produtores, para que façam a maneira correta, sem contaminar o meio ambiente. Ok, presidente. Muito obrigada pela sua visita ao AgroRecord. Tendo mais novidades, volta que é para a gente contar para quem assiste a gente. Esse foi o FEMAR Goiás do Campo, a cidade.